Os cálculos que nós fazemos no ensaio de granulometria são para obter a porcentagem de material total seca que passa em cada peneira. Para isso, a gente tem que descontar a umidade croscópica dos finos dos solos que ficam no solo. Então, todo material que passa na peneira 10, que é areia média, areia fina e silte argila, ele tem material muito fino e lá a gente tem uma umidade croscópica, já que nosso material foi seco ao ar. Então, para poder saber quanto de material que a gente está utilizando para fazer o ensaio e esse material sendo ele material seco, a gente tem que pegar o material que fica retido na peneira 10 e somar com o material que passa na peneira 10, descontada a umidade croscópica. Então, para isso, a gente pega um pouco do material que passa na peneira 10 e leva para poder fazer o ensaio de umidade, para que a gente possa saber quanto é esse valor de umidade croscópica. Então, a fórmula está mostrando aí para a gente o peso total seco do material é igual ao peso do material que ficou retido na peneira 10, mais o peso do material que passou na peneira 10 e aí a gente divide por um mais a umidade, que a gente vai obter através do ensaio, para poder saber esse peso seco. E aí a gente calcula a porcentagem de material que passa em cada peneira. Então, por exemplo, a porcentagem que passa em uma peneira qualquer vai ser o quê? A porcentagem vai ser o quê? O peso total da amostra menos o que ficou retido nessa peneira. Ou o somatório do material retido em cada peneira até chegar nessa peneira. Depois disso, vamos dizer assim, o peso total menos o peso que ficou retido vai ser o quê? É o peso que passa e já o peso seco. E aí a gente divide pelo peso total da amostra, então isso vai dar para a gente a porcentagem de peso seco de material que passa nessa peneira com relação ao peso total da amostra, desse material seco. O detalhe aí do ensaio se refere ao material que passa na peneira 10. Por quê? Porque a gente não utiliza todo o material que passa na peneira 10 para fazer o ensaio e apenas uma pequena parte dele, algo em torno de 120 gramas, para fazer esse ensaio. Tudo bem. Então a gente vai pegar e fazer a mesma conta para poder saber a porcentagem de material que passa em cada peneira da peneira 10, porém essa porcentagem vai ser uma porcentagem do material que a gente está, da amostra que a gente tirou do material que passou na peneira 10, que é aproximadamente 120 gramas. Então esse valor que a gente vai encontrar nós vamos multiplicar pela porcentagem de material que passou na peneira 10. Então a gente vai ter uma porcentagem parcial e vai multiplicar pela porcentagem de material que passou na peneira 10, dentro do peneiramento grosso, na separação entre o peneiramento fino e o peneiramento grosso, para poder ter a porcentagem real do material que passa em cada peneira após a peneira 10. Vamos fazer um exemplo? Então a gente tem aí o material retido na peneira 10, 1918 gramas e vírgula 52. Então nós temos um número aí de solo que ficou retido na peneira 10. O material que passa na peneira 10 vai ser o quê? A amostra total menos o material que ficou retido. Então se a gente tem uma amostra total de 3.200 gramas, então o que passou na peneira 10? 3.200 gramas menos o que ficou retido nessa peneira. Então todo esse material que ficou retido está aqui, 1.918 gramas. Então o material que passou ficou sendo o quê? 1.281 gramas, vírgula 48 gramas. Então esse é o material que passa nessa peneira. Esse material que passa nessa peneira a gente vai levar ele, vai pegar uma pequena amostra dele, colocar na cápsula, vai pesar, vai levar para a estufa, vai deixar secando, depois que secar a gente tira, pesa de novo, pega o peso úmido, subtrai do peso seco, divide pelo peso seco e a gente vai obter a umidade groscópica desse material. No nosso caso aí a gente tem uma umidade de 2.12%. Então qual é o peso total da amostra? 1.918 gramas, que é o que é o material que ficou retido na peneira 10, somado com o material que passou, dividido por 1 mais a umidade. Então a gente obteve aí nesse exemplo, um material, uma amostra total de 3.173,40 gramas. Continuando o nosso exemplo, a gente está vendo aí a tabela com a série de peneiras de peneiramento grosso. E a gente tem aí no nosso cálculo o peso total da amostra seca, o que? 3.173,40 gramas, o valor que a gente calculou ali agora há pouco. Então a gente tem aí o material retido, veja bem, nas duas primeiras peneiras não ficou retido nada, passou tudo. Depois a gente ficou na peneira de 19 milímetros 85.2 gramas retido, depois 679.12 gramas retido e assim por diante. Vamos fazer um cálculo aqui de exemplo. Por exemplo, nessa peneira de 3 oitavos de polegada, 9,5 milímetros, quanto que é o material que passa de peso seco e quanto que isso dá em porcentagem de material. Então a porcentagem de material que passa na peneira de 3 oitavos de polegada vai ser igual a quê? Então a gente tem o peso total seco, 3.173,40 gramas, menos o que ficou retido. Então o que ficou retido? Esse zero, mais esse zero, mais esse 85, mais esse 679,12, que ficou retido nessa própria peneira, na própria peneira 3 oitavos de polegada. Então isso aqui tudo ficou retido. Então o nosso peso total menos o que ficou retido é o valor que passa. Esse valor que passa dividido pelo peso total vai dar o quê? A porcentagem de material que passou nessa peneira. Então essa conta aqui está dando 2.409,08 gramas. Isso aqui é o quanto em peso seco que passou na peneira 3 oitavos de polegada. E aí a gente dividindo pelo peso total da amostra seca vai nos dar o valor de 75,91%. Então nessa peneira passou 75,91% de todo o material seco. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui do peneamento fino. Então a gente continua dentro daquela nossa, daqueles nossos cálculos. Vamos calcular aqui para a peneira 200 de 0,075 milímetros. Então nossa amostra úmida que a gente utilizou para fazer o peneiramento fino é de 121,53 gramas. E a gente fez a umidade e deu 2,12%. Então com isso nossa amostra utilizada para fazer o peneiramento fino foi de peso total dividido por 1 mais a umidade. Então isso vai nos dar 119,01 gramas. Então esse é o peso seco da amostra que foi utilizada para fazer o peneiramento fino. Depois essa amostra foi lavada na peneira 200 e aí foi seca. Depois de lavada foi seca e foi feito o peneiramento e é isso aí que ficou retido em cada peneira. Então na peneira 200 o que ficou retido? O que ficou retido? Desculpa. 18,21 mais 14,89 mais 10,12 mais 5,98 mais 7,42 mais 6,84. Então isso é o que ficou retido. O que passou? 119,01 menos todo esse material que está retido. Então está aqui a conta, 119,01 menos 18,21 menos, no caso aqui é mais, mais 14,89 mais 10,12 mais 5,98 mais 7,42 mais 6,84. Então dividindo isso pelo peso do material total, no nosso caso dessa nossa amostra seca, isso aqui nos daria a porcentagem parcial. Multiplicando pela porcentagem do material que passa na peneira 10, no nosso caso aqui o que passa na peneira 10 é 39,54%, a gente vai ter a porcentagem total da amostra. Então veja bem, esse valor aqui é o material que passa na peneira 200. Este valor que passa na peneira 200, aqui está multiplicando por 39,54%, essa porcentagem aqui é o material que passa na peneira 10, do peneiramento grosso, e esse material aqui dividido por 119 vai dar o que? 46,68%. Então essa é a porcentagem parcial que passa na peneira 200 com relação a essa amostra de 119,01 gramas. Quando a gente multiplica pela porcentagem do material que passa na peneira 10, a gente vai encontrar aí o valor de 18,46%, que é quanto que esse 18,46% está representando o quanto que passa na peneira 200 da nossa amostra total de 3.173,40 gramas. Então aqui está a conta aqui do material que passa na peneira 10, a porcentagem. A gente viu que passa aqui 1.281,48 gramas. Isso aqui é úmido, tirou a umidade, esse material dividido pelo nosso material seco vai dar 39,54%. Resultado do ensaio, nós temos uma amostra total úmida de 3.200 gramas, o material retido nela foi 1.918 gramas, passou na peneira 10 aqui 1.281 gramas, a umidade do material nosso é de 2,12%. Com isso a gente calculou a amostra total seca, que é 3.173,40 gramas. A nossa amostra que foi utilizada para fazer o peneiramento fino foi de 121,53 gramas, porém essa amostra é úmida. Tirando a umidade, a gente encontrou o valor de 119,01 gramas. Com isso a gente vai calculando aqui o que passou aqui para cada peneira, da forma que a gente fez aqueles cálculos, faz para todas elas e encontra a porcentagem total que passa em cada peneira. Então está aqui no peneiramento grosso e aqui no peneiramento fino. Com isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso curva granulométrica. Então aqui a gente tem um gráfico com a porcentagem de material que passa, com o diâmetro da peneira, essa escala aqui em logaritmo. E a gente faz aqui esse gráfico com os dados que a gente obteve no ensaio. Com isso a gente pode calcular o D60, no nosso caso aqui deu 5,5. A gente pode calcular o D30, que deu 0,65. E o D10, opa, não temos D10 no nosso ensaio. Por que não temos D10 no nosso ensaio? Por quê? Porque aqui a gente tem mais ou menos uns 18% do material que passa na peneira 200. Então 10% do material tem um diâmetro menor do que 0,075. Então a gente só vai obter o D10 se a gente fizer o ensaio de sedimentação. Resumindo, a gente tem um solo com 2,68% de pedregulho grosso, 42% de pedregulho fino, 15,5% de areia grossa, 14% de areia média, 6%, quase 7% de areia fina, e 18,5% de silt e argila. Então tem bastante material fino, tem bastante pedregulho fino também, e tem bastante areia nesse material. Então é um material que tem aí, um solo que tem aí quase todos os diâmetros aí.